Acordamos em Sorocaba, segundo dia de ensaio, trouxemos todo mundo aqui. Foi o primeiro dia. Comitados internacionais. Rodrigo, do Paraguai. E Ricardo, do México. Olá, do Cancún. Estamos tomando café da manhã aqui, e daqui a pouco tem ensaio. Preparados para ensaio? Não, vamos fazer o que é isso. Mas, define a pergunta. Se eu trouxe alguma coisa pronta para passar no ensaio, e ensinar a pergunta? É, preparado. Então, lógico, estou, amigo. É nóis. Sempre estou, mesmo com sono. Partiu? Não, não, não. Partiu? Não, não, não. Partiu? Botou com sono. Bom dia, Rafa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Diego, vai para o nosso vlog. É o nosso vlog do processo da competição. Ah, tudo. Bora então, Thiagueira? Bora? Bora. Tchau, gente. Obrigado por ter vindo, tá? É nóis. E a gente se vê... Daqui a... Daqui a pouco eu vou levar banal. Daqui a um segundo pelo corte. Bom dia, Pan. Bom dia, Thiagueira. Deseja sorte para a gente, que a gente só vai postar esse vídeo se a gente ganhar. Boa sorte, galera. Espero que fosse isso. Nossa. Perdão aí, perdão aí. Boa sorte. É isso. Agora sim, a gente está em pé. Finalmente. Finalmente. Eu vou ter uma viagem de tantas horas. Estou um pouco atrasados. Estou um pouco atrasado. Mas ainda bem que eu acho que o Coral foi atrasado também. Estamos atrasados por nós mesmos. A melhor coisa é marcar ensaio. Estar com o coreógrafo. É. A Pamela é a nossa assistente hoje, né? Pamela Cisal, o que você acha que a gente deve melhorar na nossa sequência coreográfica? Que não existe ainda. É. Ai, gente. Eu acho que vocês devem colocar nesse hall. Hummm. Vamos acordar nesse hall? Não. Meu punho? Ah, tem um mesmo. Vou deixar. Mas qual que é a diferença desse hall pro Haggai? É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma bosta. Hummm. Polêmica, hein? Eu vou colocar no meu Instagram. Vou pôr nos stories. A Pamela... Garantiu que é a mesma coisa. É. Que é a mesma bosta. Com certeza. O que você tá esperando, Thiaguinho? Oi? O que você tá esperando? Agora só fuma. Olha lá. Só fuma. Só fuma. Achou? Peck Studio. Peck, Peck, Peck Studio. Peck Studio. Chegamos. Peck Studio. Peck Studio. Peck Studio. Peck Studio. Mentira. É um T isso aí, né? É um Tzão. Ah, tá. Esse aí é um Tzinho. Tá minuto. Chegamos. Bom dia. Bom dia. Esse eu sou o Eno. Mas que é rápido do dia. Bom dia. Bom dia. Toma os troféus aqui, ó. Tudo roubado. Ó. Vou tirar a sala aqui, Pedro. Se você quer ir sair. Está. Está. Só sai das dorelhas. Se não tem esse tatamezinho aqui, né? É mais um tatame. Vai bem. Ah, não precisa deslocar muito. E a salona? Let's go. Então agora a gente vai começar o ensaio oficial com intervalo. Melhor jeito de começar. Isso aí. Ó o Thiaguinho lá. Pronto. Vamos lá. Pronto. Vai. É o pirato de baixadinha. Vai. Eu acho que é o pirata. Só duas chances, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, carai, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito. Chupa, não, chupa. Carai, dezoito, mano. Com essa bola ruim aí. Tem que ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai, 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 vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fante! Ai, nossa, vai fazer coisa não. Só que esse aí já funcionou. Aí, vê o que o Kevin faz. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, um, um. Será que dá para vocês fazerem alguma coisa para baixo e um pouquinho para trás? Vai. Um, um. É um, doсе, sete, a posição! Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois! Um, dois, três, quatro! Ele непra 8 oito Interminais, Caleiro. Um, dois, três. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Tá, fibrancor Corinthians! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL